Bom pessoal, nesse segundo vídeo nós vamos começar com a montagem dessa GF-AF4100, uma coisa assim, certo? Nunca sei a numeração desse aparelho, tá? Parece com aquela 101, mas é esse vermelhinho, tá bom? Bom, se vocês não viram o vídeo da desmontagem, antes de ver esse, vê o vídeo lá da desmontagem, tá certo? Então dá uma olhada aí na descrição do canal, que certamente que vai ter esse vídeo pra vocês assistirem, tá? Bom, lá eu vou mostrar pra vocês que a gente de duas fez uma, né, que funciona, e todo o passo a passo que eu fiz pra chegar até aqui. Se vocês têm interesse em mais vídeos como esse, já dá uma curtida aí no canal, se inscreve, tá? Pra dar uma força pra gente crescer. E também dê uma olhada na descrição do vídeo, onde tem meu contato pessoal, onde tem várias informações, inclusive aparelhos à venda que foram restaurados aqui no canal, tá? Bom, procedimento de restauro aqui dessas peças eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior, então o que a gente vai fazer agora aqui é realmente montagem, tá? Então o foco desse vídeo vai ser como montar esse aparelho, né? Ele tá todo desmontado aqui, vamos achar como montá-lo, tá? Bom, vamos começar pelas travinhas, travinhas laterais. A travinha, ela é flexível, tá certo? Então você enfia ela aqui por um dos lados, pode ser qualquer um dos dois lados, tá certo? Até ela ficar na posição do lado de cá, tá? Deixa eu colocar ela aqui, lembra que ela tem que passar por aqui, por dentro dessa ranhura, tá certo? Então, dá pra colocar. Outra forma de colocar é aqui pelo meio também, dá pra colocar. Pelo meio foi melhor, tá? Então tá aqui ó, a travinha, vamos colocar a outra. Será que eu consigo melhorar essa trava aqui? Vamos ver se eu consigo melhorar esse percurso dela, a bichinha tá dura, né? Pera aí. Bom, desbastei um pouco aqui, agora ela tá se mexendo melhor, né? Vou colocar aqui do outro lado, vou colocar aqui pelo meio também, certo? Essa aqui também tá bem dura. Vou ter que tirar um pouquinho aqui, ela tá meio mordida aqui, tá vendo? Deixa eu tirar um pouquinho aqui, desbaste, pra ver se ela melhora. Pronto, limpei aqui, ela tá deslizando melhor, tá? Bom, aqui é simples, né? Coisa simples. A alcinha, a gente coloca com o parafusinho. Esse modelo específico, não tem uma peça metálica, mas algumas 101 tem uma peça metálica por dentro, né? Então aqui não tem muito segredo, é só realmente encaixar no buraco e apertar o parafuso, tá? Então, vou fazer isso aqui, ó. Encaixei no buraco e vou apertar o parafusinho que tem aqui por trás, tá? Bom, pra montar aqui, eu já coloquei aqui o espaçador, né? Pra montar o alto-falante, esse tem um detalhe, tá? Os alto-falantes que vinham nesse modelo eram alto-falantes redondos, então eles usavam esse tipo de travinha aqui, ó. Pra fazer a fixação, tá? Você prendia aqui, essas duas pecinhas serviam como guia e você travava, tá? Como eu vou usar esse modelo, que é o modelo mais antigo, então ele usa um outro mecanismo que eram umas porcas, tá? Que vinham aqui. Eu não vou botar essas porcas aqui, porque esse furo aqui, ele é fechado do outro lado, tá? Então, eu vou utilizar os parafusos que vinham no modelo de travinhas, tá? O fio, eu arrumei um fio aqui, que eu tinha já limpo de um outro aparelho. Os fios são curtinhos mesmo, desses aparelhos, tá certo? São os aparelhos que tem os fios mais curtinhos. Os que tem os fios mais longos são as GF100, GF200, né? Que tem aquele fio bem compridão. Então, esse aqui os fios eram bem curtinhos, então, a gente só passa ele por esse buraquinho aqui, ó. Tá? E... Prende o alto-falante. Deixa eu passar ele todo aqui. Pronto, já passei ele todo. Ele encaixa certinho aqui, né? Pra minha sorte. E o que eu vou fazer é simplesmente fixá-lo com esses parafusinhos aqui, tá? Esses são os parafusinhos com rosca pra... Para plástico, né? Então, eu vou só fixá-los aqui. E o alto-falante tá preso, tá? Aqui, lembre-se, é plástico, tá? Então, não é pra apertar demais, nem na hora do tipo. Aí, daí, aqui, é só prender ele pra ele não sair do lugar, né? Porque, senão, você termina esplanando a rosca. Esse aqui deu bem poucas voltas, inclusive. Termina esplanando a rosca e aí você perde, né? Seu aparelhinho, tá? Então, é só mesmo para fixar o alto-falante. Tá? Então, tá aqui, tá fixo, não cai, né? Tá o fiozinho aqui. A gente vai prender a frente, certo? Pra prender a frente, eu vou colocar ela aqui, certo? Vou colocar ela aqui e vou fixar por trás, tá certo? Quatro parafusos. Um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Esses parafusos já são parafusos desse tipo aqui, ó. Tá? De rosca fina, tá certo? Então, são quatro desses. Eu vou procurá-los aqui e vou fazer a fixação, tá? Eu fiz aqui e esses parafusos ficaram sacando um pouco, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Eu acho que esse falante, ele entra um pouco mais. Eu vou tentar retirar ele aqui. Pra que ele entre um pouco mais dentro dessa cavidade. Porque, senão, esses parafusos ficam sacando e na hora que eu coloco o acabamento da frente, ele... não fica bom. Eu vou tirar essas coisas aqui. Pra ver se a gente consegue. Aqui tá só ocupando espaço. Ah! É, até que ele baixou um pouquinho mais. Mas ainda vai ficar alto. Provavelmente por causa desses pontinhos aqui, ó. Ele não desce tudo. É isso mesmo. Vou ter que tirar esses pontinhos. Tem pra onde, né? Eles não tem problema aqui porque eles só servem mesmo pra guiar a trava. E mesmo sem eles, a trava fica... Fica... Fica guiada, digamos assim, né? Então, eu vou ter que tirá-los pra o falante descer um pouco mais. Deixa eu fazer isso aqui. E aí eu volto. Bom, consegui, com dor no coração, né? Tirei isso porque eu não costumo fazer esse tipo de coisa, né? Causei um dano ao aparelho, né? Mas, infelizmente, o processo às vezes exige que a gente faça essas coisas. Então, como não vai ficar nada aparente, né? Lado de fora, mostrando que isso quebrou. Não vai influenciar no funcionamento do aparelho. Porque ele continua com as peças todas originais. Não é uma substituição de uma peça original por uma outra. É simplesmente uma adequação a uma peça que também é original. Então, eu acho que vale a pena esse pequeno sacrifício, né? Bom, vamos seguir aqui. Já parafusei. Agora sim, ele ficou mais baixo, né? No nível. E essa pecinha, ela encaixa bem melhor agora. Tá certo? Então, vou parafusar ela pelo outro lado. E a gente dá sequência. Pronto. Feito. Tá certo? Tá aqui finalizada a nossa tampinha linda, maravilhosa. Vou deixar o fio enrolado aqui. Para a gente partir. Depois eu acho que eu vou até arrumar um fio maior. Esse fio está tão pequeno. Esses fios são muito pequenos. Não sei por que esses aparelhos vinham com uns fios tão preguiçosos de tamanho. Bom, vamos partir então para a base. A base eu vou começar só encaixando aqui os terminais de pilha que eu soltei. Aqui não tem uma sequência tão específica e fixa. Você tem dois terminais que são esses menores. Que vai um aqui e outro aqui. E um terminal maior que é esse. Tá certo? Então na verdade são dois terminais maiores. Não sei onde está o outro. Eu tenho que procurar. Que vão aqui nas laterais. Então vem dois aqui. É só encaixar e apertar. Tá vendo? Um ali. Ah não. Só é um desse. Não. São dois. Tem um outro aqui. Esse aqui. E aqui. Lembrando que a linguetinha tem que ficar voltada para dentro. Esse daqui aqui. Pronto. Deixa eu só arrumar um terminal desse aqui. Para a gente terminar. Ponto. O bom de ter peça de reposição é que você abre a caixinha ali e você encontra um monte de peça. Pronto. Tá? Então está os terminais. Os dois do lado de lá. Os dois do lado de cá. Aqui ainda está meio sujo. Eu não trabalhei muito caprichado aqui. Porque eu vou trabalhar mais aqui dentro. Quando eu for fazer a renovação do plástico. Mas aqui não tem muito problema não. Porque ficar na parte de dentro é mais tirar a sujeira. Eu lavei. Mas mesmo assim ainda ficam as manchas ali. Eu vou ter que tentar tirar essas manchas. Depois. Tá? Bom. Feito isso aqui. Ali está pronto. Vamos partir para cá. Aqui não tem muito o que fazer. Aqui na verdade é conectar os fios aqui. Depois que a gente remontar. Então. Essa parte aqui vai ficar guardadinha. Aqui do lado. E nós vamos começar com a montagem daqui. Vou tirar a cápsula para não machucar. Vamos começar com a montagem daqui. Então. Como é que a gente começa essa montagem. Primeira peça que nós vamos colocar. É essa aqui. Que é a balança de fim de curso. Certo? A balança de fim de curso vai aqui em cima. Ela vem aqui. Encaixa aqui. Fica nessa posição. Ela fica nesse movimento aqui. Tá? E por fazer esse movimento. A gente coloca um pouquinho de graxa. Aqui eu vou usar graxa de silicone. Tá? Mas a gente coloca um pouquinho de graxa. Na base dela aqui. Tá certo? Então eu vou colocar um pouquinho aqui. Não muita. Não muita. Só um pouquinho. Certo? Ela vai aqui. Aqui a balançazinha de fim de curso. Então. Ajuda o movimento dela. Aqui em cima vai um parafusinho. Esse parafusinho. Ele tem uma arruelinha aqui. Tá vendo? Então. Ele vai aqui em cima. Se você quiser. Pode pôr também. Um pouquinho de graxa. Aqui em cima. Então. Coloquei um pouquinho. Coloquei o parafusinho. É um parafusinho bem miudinho. É chatinho de colocar. Tá? Deixa eu tentar colocar ele aqui. Eu volto. Tá? Tá? Aqui você pode apertar até o final. Porque ela já vem. É. Na posição certinha. Por que que eu chamo de balança de fim de curso? Porque ela aqui. Quando. O disco chega no fim do curso. Ela aciona. Tá? E destrava. O mecanismo. Tá? A outra peça que a gente vai colocar. A segunda na sequência. É essa peça aqui. Que é o acionador. O acionador. Ele vai. Propriamente. Ligar e desligar. A chave geral. Aqui. Tá certo? E. Fazer essa função de acionador. Tá certo? Então. Ele vai nesse buraco aqui. E nesse ponto aqui. Então ele encaixa aqui. De traseira. Encaixa ali de traseira. Aqui atrás. E encaixa. Ali naquele buraco. Tá? Essa linguetinha. A gente deixa. Daqui a pouco eu me lembro. Onde é que ela deixa. Aqui ó. Desse jeito. Tá certo? Ó. A posição da lingueta. Tem um pinozinho aqui. Esse pinozinho. Ele vai ó. Ligar e. Desligar. Desligado. Ligado. Desligado. Ligado. Tá? Aqui vai pro outro lado. Tem um pinozinho aqui. E esse vai aqui. Esse ponto aqui. E esse ponto aqui. A gente põe graxo. Tá? Então eu vou tirar. Pra gente pôr graxa nesses dois pontos. Então um deles. É esse aqui. Inclusive a base já tá meio enferrujadinha. Porque é um ponto crítico. Fica mexendo pra lá e pra cá. E esse ponto aqui também. Tá? Que ele desliza. Então. Aqui a gente também põe graxa. Pouca graxa. Não é muito. Só pra ajudar a deslizar. Certo? Certo? Então. Tá colocada aqui a graxa. Vamos recolocar a peça na posição. Então. Vou encaixar ela aqui. Encaixar ela ali. Vou encaixar ela aqui. Pronto. Ó. Tá ótimo. Aqui tem uma mola. Tá certo? Então. Essa mola. Ela pega. Aqui embaixo. Nessa linguetinha. Aqui ó. Vocês conseguem ver? Uma linguetinha aqui embaixo. Essa mola ela pega aqui. E puxa pra esse ponto. Tá? Então tem essa mola. Que é justamente pra segurar ele na posição pra cá. Tá? Aí ele vai ter duas posições. Essa e essa. Tá certo? Então. Segunda peça aqui. A gente. Ela já está montada. Eu prefiro montar primeiro essa. Na sequência. Tá certo? Essa aqui é a peça que vem o motor. Vem todo o mecanismo. Ali de acionamento. Ela a gente monta por baixo. Tá certo? Tem três parafusos aqui ó. Eu já deixei eles na posição inclusive. Porque um deles é mais longo. Esse aqui é mais longo. Esses dois são mais. Esse aqui é mais curtinho. Esse é mais longo também. Tá? Então. A gente vai usar. Esse ponto. Esse ponto. E esse ponto. Pra prender essa peça. Que vai ficar nessa posição aqui. A gente prende por baixo ela. Né? Então. Eu vou tirar aqui. Os parafusinhos. O mais baixinho de todos. É o que vai ficar nessa posição aqui. Tá? Então. Vou tirar os três. Eu costumo deixar eles aqui. Pra saber né? Quais são os que eu vou usar. Então. Vou tirar aqui esses três. E a gente vai encaixar. Como é que a gente encaixa? Aqui a lubrificação a gente faz depois. Tá? Não precisa fazer agora não. Então. Eu vou enfiar. Essa. Essa. Aste. Aqui ó. Nesse furinho. Tá? Um deles vai a balança. No outro vai essa haste. Então essa haste ela entra aqui. Certo? E aí você encaixa. Opa. Essa pecinha aqui. A balança vem por cima. Tá? Ela vai ficar aqui por cima. E a gente vai encontrar a posição de prender os parafusos. Então. Parafuso vai um aqui. Um aqui. E um aqui. Tá? Então. Eu vou encontrar a posição correta. Pra prender esses parafusos. Já encontrei. Vou apertar. Não vou dar o aperto final não. Porque senão me dificulta para botar os outros. Encontrar a posição desse. Já foi. E vai encontrar a posição desse. Aqui. Também já foi. Agora eu posso dar o aperto final. Né? Então. Aqui. Só tem uma posição. Só tem uma altura. Não tem o que se preocupar. Vamos só. Apertar. Lembrando que. Não aperto para fixar. Não aperto para dar pressão. Tá feito. Tá certo? Estou aqui os dois fiozinhos do motor. Aqui está feito. Essa molinha. Ela vai aqui. Nessa ranhura. Tá? Essa molinha. Às vezes é bem chatinha de pôr. Ela é uma molinha frágil. Então cuidado com ela. Para não apertar muito ela. Tá? Aqui foi. Vou tentar empurrar ela por aqui. Pronto. Consegui. Tá? É ele que mantém o braço aqui no. A polia aqui na posição correta. Tá? Bom. Essa parte aqui já foi. Já está montada. Tá certo? O que nos interessa agora. Eu vou só rever isso aqui. Eu acho que essa peça é nessa posição aqui. Deixa eu passar ela por lá de cá. Agora. Nessa posição. Inclusive ela nem é assim. Ela é assim. 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 Ela é assim. Nessa posição. Tá? Aqui ó. Nesse ponto. Vai uma travinha. Para fixar essa peça. Tá? Vou colocar um pouquinho de graxa. Aqui. Só para ajudar no movimento dela. Então vai uma arruela. E depois vem uma travinha. Tá? Uma travinha. Como essa. Certo? Estão vendo aí né? Então vou tentar encaixar ela aqui. E vou prender com o alicate. Pronto. Tá? Duas posições. Essa posição. E a posição de lá. Tá? Bom. Feito isso. O que que a gente vai fazer? Essa aqui é a posição final. Tá? De montagem. Há uma molinha que vai aqui. Também. Eu só preciso encontrar ela. Onde é que ela foi parada. Daqui a pouco eu encontro ela por aí. Certo? Mas há uma molinha. Que vai aí. Certo? Daqui a pouco a gente põe. Aqui. De montagem mecânica. A única coisa que está faltando. É. O. O. O braço. Né? Então. O braço ele vai por baixo do acionador. Certo? Então você encaixa aqui. Encontra uma posição para passar ele por baixo. Essa pecinha. Ela também vai por baixo. Ela fica aqui. O braço fica livre nessa posição. Tá certo? Alguns modelos vem um arruelinha. De. De plástico. Tá? Ou aqui. Ou do outro lado. Uma arruelinha como essa aqui. Deixa eu mostrar para vocês. São todos não, tá? Confesso que eu já desmontei uns aqui. Não vem não. Arruelinha. Essa arruelinha aqui, tá? Então. Alguns modelos. Não são todos. Vem com essa arruelinha. Como eu tenho com um aqui. Né? Então. Não custa nada, né? A gente usar ela. Vamos usar ela. Venho aqui. Venho aqui. Tá? Aqui está o movimento do braço. Tem que estar livre assim mesmo. Do outro lado. Vai vir o braço. Propriamente. Tá? O braço. Primeiro eu vou ter que. Ressoldar, né? Essas. Essas pecinhas aqui. Porque o braço. Soltou, né? O fio do braço soltou. Tá? Então. Deixa eu ir almoçar. E aí eu volto para fazer isso. Bom. Como é que é feita. A ligação. Né? Eu peguei aqui um esquema de um GF-110. Só para facilitar. Porque aqui a gente tem o. Conector. Né? Visto de frente. Tá certo? Então. É. A gente vai pegar os dois pinos de baixo. O pino do meio. Vai juntar os três. E eles vão para. O que a gente chama do malha, né? E o sinal. Que está nesses dois de cima. Então o sinal vai estar nesse aqui. E nesse aqui. Né? Como ela é mono. Eu vou juntar esses dois. Num só. Tá certo? E vou mandar. Para o fio de sinal. Tá certo? Então eu vou fazer essa conexão aqui. E volto para mostrar para vocês. Bom. Depois de muito trabalho aqui. Eu consegui. Tá? Fazer a soldazinha. Prendi aqui. O fio. Ele vem pelo cantinho aqui. Passa por dentro dos dois furos. Tá certo? Esse aqui é a regulagem de. Peso. Digamos assim. Né? Da cápsula. É uma regulagem bem rústica. Mas funciona. Tá certo? Então eu fiz a conexão ali. Dentro. Tudo certinho. Não ficou fio sobrando. Tá certo? E agora vamos para conectar ali. Vou mostrar para vocês. Tá certo? Aqui atrás ele tem um parafusinho. Vocês estão vendo? Esse parafusinho é um parafusinho que prende. Lá no eixo. Então eu vou deixar ele folgado aqui. Para ele entrar com folga lá no eixo. Facilitar a nossa vida. Depois a gente aperta. Tá? Bom. Aqui. Também. Eventualmente. Tem uma. Uma arruelinha. Eu vou tirar a arruelinha desse aqui. Porque. Esse aqui só tinha uma. Tá? Vou tirar desse aqui. E esse aqui a gente guarda. Tá? Bom. Vou colocar essa arruelinha aqui. Que não precisa de graxa. Nem de ódio. Nem de nada. Vou passar o fio por dentro. Tá? Vai lá por dentro o fio. Passo ele aqui por dentro do furo. E ele vai até o final. Tá? Vou mostrar para vocês como é lá. No outro. Só que facilita para vocês entenderem aqui. Então ó. Quando eu passar essa pecinha aqui até o final. Observe aqui que tem um chanfro. E na pecinha também tem um chanfro. Então ela vai entrar. E vai até o final. E vai encaixar nesse chanfro. Ó. Dessa forma. Tá vendo? Então a gente tem que fazer com que isso aconteça. Também aqui. Ela vai até uma posição em que ela encaixa no chanfro. Deixa eu ver aqui. E aí. Ainda não encaixou. Vai tanteando aqui até a chanfro. Foi. Encaixou. Tá? Encaixou ela no chanfro. Aí você aperta o parafuso trazido. Então. Vou apertar aqui. Pode deixar ele bem apertadinho. Porque mantém a peça fixa. Tá? Então aqui a gente já tem ó. O braço tá livre. Tá certo? Já dá pra ver que o fim de curso tá funcionando. Tá certo? A gente ainda vai regular isso aqui. Tá? Tem alguma regulagemzinha aqui pra fazer. Certo? Ó. Ligou. Veio, 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 veio. Chegou um fim de curso. O fim de curso aciona. Ela desliga. Tá? Então tá ótimo. Vou deixar ela presa aqui. Pra gente continuar trabalhando. Tá? Aqui tá pronto. Esses aparelhos. Não são todos. Mas alguns deles vêm com esse conjuntinho de travas. Que é pra travar justamente o fio. Então você coloca. Você pode colocar só isso aqui. Só essa travazinha. Essa travazinha vai aqui dentro assim. Tá? E ela prende o fio. Pro fio não ficar correndo. Tá certo? Ou você pode pôr esse espaçadorzinho que ajuda ela a prender. Aqui como já prendeu o fio. Eu vou deixar aqui desse jeito mesmo. Ele tá livre, né? Tá correndo pra um lado e pro outro. Livre. Pra cima e pra baixo. Livre. Então tá ok. Não vou mexer mais nada aqui não. Bom. O que nós vamos fazer agora é... Ah! Faltou encaixar aqui, ó. O seletor de velocidade. Aquela hastezinha que a gente passou. Aqui não tem graxa. Não tem nada. Só vou encaixar ele aqui. Nessa posição. Tá? Colocar ele no meio pra facilitar. Vai ter uma chavezinha de fenda aqui. Você consegue encaixar. Tá? Pronto. Encaixou. Então. Ele vai fazer as três posições aqui, né? Ó. 78, 45 e 33, tá? Três opções de altura de polia. Já vou deixar aqui a minha polia no lugar. Só pra ajudar. Depois eu vou lubrificar ela. Tá? Então. Bom. Já tá aqui, né? O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Parte elétrica. Tá certo? Parte elétrica. Então eu vou montar aqui os dois terminais. Eu vou tirar, né? Desse... De um deles aqui. Eu vou tentar dessoldar esse bolorô de fio aqui. Tá? Prender um capacitor aqui. Pra gente seguir da sequência à montagem. Com a montagem da parte elétrica agora, tá? Bom. Vou começar a trabalhar com esse paninho aqui embaixo. Porque senão a gente arranha, né? Aqui eu não quero isso, tá? Já soldei os terminais. Tá certo? Coloquei um capacitor novo. Capacitor original é de 1.600 por 10. Eu não tinha 1.600. Botei 2.200 por 10. Tá? Então o capacitorzinho novo aqui. Negativo do lado de cá. Positivo do lado de cá. Certo? Seguindo aqui o padrãozinho que eu tinha pego, ó. Do anterior. Tá certo? É uma dica, né? Pra esses capacitores. O positivo sempre é o lado chanfrado. Às vezes ele vem o maisinho. Mas se não vier, o positivo é sempre o lado chanfrado. O lado reto é o negativo. Tá? Bom, o que a gente vai fazer agora aqui é recolocar a plaquinha de circuito pra gente poder remontar, né? A fiação toda. Uma dica sobre a plaquinha de circuito. Sempre coloque com isso aqui solto. Tá? E aí depois você tenta identificar a posição que ele vai ficar e aí você aparafusa, tá? Porque às vezes ele fica um pouco alto, um pouco baixo. E na hora que você vai girar aqui ele não fica livre. Tá certo? Então eu vou colocar primeiro, verificar a posição. Depois eu tiro, aperto ele. Tem um parafusinho aqui, ó. Que a gente aperta ele. E aí a gente põe ele no lugar em definitivo. Tá? Nesse caso aqui ele vai com um parafuso do tipo roscafina que tem uma arruelinha de pressão. Deixa eu pegar um deles aqui pra mostrar pra vocês. Certo? Ele vai um parafusinho roscafina tipo esse com uma arruelinha de pressão dessa que tem esses tracinhos assim, ó. Tá certo? Então ele vai aqui. Porque aí ele aterra aqui, tá? Então vamos lá. Descobri a posição aqui em que ele fica livre. Agora eu vou tentar visualizar com essa posição. Tá? Consegui mais ou menos. Ele mexeu um pouco ali. Eu vou tentar botar ele um pouquinho apertado. Encontrar depois essa posição lá. Pronto. Encontrei a posição. Agora eu vou tirar. Vamos, amiguinho. Sai aí. Pra apertar. Pronto. Pronto. Bom, conectei aqui, tá certo? Tudo direitinho. Tá girando livre, ó. Pra um lado, pro outro. Tá girando bem livre. Então agora a gente vai começar com as conexões elétricas aqui. Tá certo? Eu vou fazer as conexões. E depois eu mostro pra vocês. Até porque eu não me lembro todas de cabeça. Tá? Então eu vou ter que dar uma olhadinha. Mas aí, feitas as conexões, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Tá certo? Qual é o encaminhamento delas. Não é muito difícil. Essa conexão aqui de cápsula já vai direto aqui. Tá? Falantes também vão aqui do lado. Mas eu vou fazer toda ela aqui. Depois eu volto pra mostrar pra vocês. Tá? Bom, esquema de ligações elétricas aqui, né? Já finalizei a montagem elétrica. Agora eu vou passar pra vocês. Demorei um pouquinho aqui porque até descobri como é que isso funcionava. Mas vamos lá. Motor vai ligado aqui positivo e negativo, né? Nos dois terminais desse capacitorzinho. Apesar de que tem um capacitorzinho dentro do motor. Depois eu vou descobrir qual o valor dele pra substituir. Tá? Mas vai aqui positivo e negativo. O negativo vai ser o azul. Tá certo? Ele vai conectar em um dos lados do... Veio aqui do terminal. Manda pra um dos lados da chave. Tá? O outro lado da chave vai vir pra força. Então a chave vai comandar o negativo. Tá? O outro lado da chave vem pra força. Veio por aqui. Conectou no conector DIN e conectou junto a bateria. Tá certo? Então a bateria vem pra cá. Veio pro outro lado da chave. Quando eu aciona a chave ele manda o negativo pra cá e aciona o motor, aciona o amplificador. Tá? E o positivo é ligado direto. Então veio pilha positivo, mandou pra cá, pro DIN, jampeou pra cá, pra o terminalzinho. O terminalzinho jampeia pra motor, jampeia pra placa amplificadora. Tá? O que eu achei engraçado, né, nesse aparelho, na verdade eu tô descobrindo ele ainda. Eu vou ligar ele aqui, tá? Ó. Aqui ele tá ligado. O motorzinho, você vê que ele liga, né? Ele demora um tempo pra acelerar. Inclusive algumas vezes eu preciso dar um empurrãozinho aqui pra ele conseguir acelerar. Ele não... Até agora ele tá... Porque eu acho que eu tô gravando aqui, ele resolveu funcionar. Mas ele às vezes tava precisando de um empurrãozinho pra poder acelerar. Tá? Eu preciso fazer o teste de fogo nesse motor, né? Preciso deixar ele funcionando aí pelo menos um dia inteiro. Pra verificar, né, como é que ele tá. Liberar todo... Todo... Incrustado que tiver aqui nos contatos, né? Liberar a parte propriamente de giro dele. Então ele vai ficar funcionando um tempinho, tá? Aqui, cápsula tá funcionando. Deixa eu aumentar o volume aqui, ó. Certo? Então... Tá tudo certo. Que bom, né? Que montamos e deu tudo certo. O que eu vou fazer agora é voltar a tampinha aqui pro motor. Tava toda suja por dentro. Tava tentando limpar ela aqui. Eu vou voltar a tampinha pro motor. Vou remontar isso aqui aqui em cima. Vou tentar colocar ele numa posição aqui que dê pra gente tentar ouvir alguma coisa, tá? Antes de seguir pras próximas etapas, eu parei um pouco aqui nesse motor. Porque ele tá ligeiramente temperamental, tá? Cês tão vendo como ele tá oscilando de velocidade aí. E eu confesso que, como eu não conheço muito desse motor, né? Não sei muito bem. Troquei aqui o capacitorzinho. Tô certo dele. É um capacitorzinho de 4x40. E vou deixar ele funcionando aqui um tempo, né? Antes de montar, vou deixar ele funcionando um tempo aqui pra ver se libera, né? Bem as partes móveis dele aí. Ver se ele estabiliza, né? Vamos ver. Bom, pessoal. Tamo voltando aqui. Por incrível que pareça. Dois meses depois, tá? Desculpa a minha voz um pouco sonha. É porque eu tô um pouco gripado. Mas o que mudou daquele período pra cá? A pilha é que tava fraca. E tava gerando aquela oscilação aqui no motor que vocês viram, tá? Comprei uma fonte de bancada. Foi o jeito. Tá aqui rodando 9 volts. Já conectei ela nas pilhas. E agora o motor tá bem mais estável. Certo? Tá bem legal mesmo. Eu só preciso agora realmente colocá-la pra funcionar. E dar uma olhada, né? A questão de rotação. Pelo que eu aparenta, né? A rotação dele é ajustada no próprio motor, né? Não tem nenhum trimpote aqui na placa pra fazer isso. De qualquer forma, eu vou colocar ela numa posição que dê pra eu testar a velocidade. Pra gente verificar como tá. Certo? Bom, eu montei ela aqui, tá? Só que vocês vão ver. Ela tá bem acelerada, ó. Certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu confesso que eu nunca mexi na regulagem desse tipo de aparelho, né? O que eu vou tentar fazer é virar ela e verificar ali no motor se há algum tipo de regulagem que a gente possa fazer, tá? Vejam só, aqui tá o motor, certo? Um indicativo de que é aqui que a gente regula a velocidade é porque aqui tem o selo, né? Ele nunca foi mexido, tá? Então, eu acredito que seja aqui que regula a velocidade. E aí, o que eu imagino? Que essa peça aqui, ao passo que ela vai girando, ela vai gerando força centrífuga nessa lingueta metálica aqui e jogando isso aqui pra fora, tá? De tal forma que chega a uma determinada velocidade, isso aqui vai pra fora e perde o contato, tá? Esse contato vem por aqui, vem por aqui, passa por aqui e vem pra lá. Então, ele perde o contato e desliga o motor. Ao passo que ele vai perdendo esse contato, ele vai desligando isso e o motor vai mudando de velocidade. Então, eu acredito que se a gente mexer nesse parafuso, ele vai regular a velocidade em algum grau, tá? Pelo que eu tô entendendo aqui, né? Se eu folgar um pouco esse parafuso, eu faço com que essa pecinha, ela desconecte aqui mais rápido. Fazendo com que o motor reduza de velocidade. É isso que eu vou testar, vou dar uma meia volta aqui nele e ver o que é que acontece. Bom, realmente era lá naquele lugar que fazia a regulagem, tá? Eu dei bem mais do que uma volta, meia volta, tá certo? Fui lá testando, testando. Ah, o peso do braço também influencia, né? Na rotação, então, sem o braço ela é um pouquinho mais rápida. Quando eu coloco o braço, ela fica um pouquinho mais lenta. Então, eu já fiz todos esses ajustes, inclusive com ela aqui. E agora ela estabilizou. Tá bem legal agora, tá? Eu vou dar esse projeto como concluído. Vou dar ele como concluído, porque era só as pedaços que faltavam. Na verdade, ainda falta a parte de trás, né? O adaptador de seis vias e o transformador. Mas isso eu vou fazer num outro vídeo, tá? Num vídeo na sequência aqui. Então, vocês vão ver isso num outro vídeo, porque eu já comprei o adaptador de seis vias. E já comprei o transformador também. Eu vou fazer só a conexão dele lá e mostrar pra vocês ela funcionando, tá bom? Espero que tenha sido útil esse vídeo pra vocês. Que tenham gostado, tá? Do restauro dessa 410, né? Que parece com a 101, mas que pelo que eu vi no registro aqui é 410. Tá bom? Valeu! Se tem interesse em aparelhos como esse, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Certo? Tem o meu contato pessoal também. Comenta aí o que achou, se teria feito alguma coisa diferente. E até o próximo! E até o próximo! E até o próximo!